O Dorama Rainha das Lágrimas foi uma das estreias mais aguardadas deste ano, e parece que o elenco teve que seguir várias regras rigorosas na preparação. Primeiro, você sabia que parte das filmagens aconteceu na Alemanha? Pois é, o elenco viajou até a Europa para gravar algumas cenas. Os atores principais, Kim Su-hyun e Kim Ji-won, foram vistos juntos na Alemanha em julho do ano passado, filmando em várias locações abertas, mas o local oficial do set era um mistério. Durante uma coletiva de imprensa do Dorama, Su-hyun revelou que filmar no exterior trouxe seus desafios. Ele disse que filmar na Alemanha foi um dos momentos mais memoráveis de todas as suas experiências de filmagem, sendo muito divertido, mas também incrivelmente estressante ao mesmo tempo. Ele explicou que, por ser no exterior e uma das primeiras vezes que filmava fora do país por um longo período, tinha dificuldade em se concentrar no estúdio devido à falta de familiaridade com o ambiente. Felizmente, ele teve co-estrelas incríveis que o ajudaram a se reencontrar. Ele agradeceu especialmente a Ji-won, dizendo que quando ela está no personagem, exala uma aura que o ajuda a se concentrar. Sua presença forte realmente o ajudou a se sentir mais atento e a entrar no personagem novamente. A ótima química entre eles não surgiu do nada. Eles tiveram que trabalhar bastante nisso. Ji-won confessou que no início foi meio estranho, pois ambos estavam muito nervosos e tensos. No entanto, à medida que se conheciam melhor, ficaram mais confortáveis um com o outro. Su-hyun também falou sobre como foi descobrir que ele faria par romântico com Ji-won. Ele confessou estar extremamente animado para trabalhar com ela, já que a conhecia apenas por outros projetos na tela. Ao mesmo tempo, estava muito nervoso, a ponto de gaguejar na frente dela às vezes. Ele confirmou que levou um tempo para se aproximarem devido à sua timidez. Quando o número oficial de episódios do Dorama foi revelado, muitos fãs ficaram chocados, pois estavam convencidos de que o Dorama seria mais longo devido à duração das filmagens. O elenco começou a filmar em julho de 2023 e teve sua festa de encerramento em 3 de março de 2024, o que significa que a filmagem levou impressionantes oito meses para apenas 16 episódios. Além de estar no set todos os dias por meses, o elenco também tinha que chegar preparado para aproveitar o máximo o dia de trabalho. Ji-won compartilhou que ficou impressionada com a determinação e a disciplina de Su-hyun, pois ele chegava ao set incrivelmente preparado todas as vezes. Ela confessou que isso a fez querer se esforçar ainda mais, estudando seu roteiro ainda mais em preparação. Embora o elenco pudesse ler o roteiro antes de filmar os episódios, algumas coisas ainda o surpreendiam. No episódio 6, o personagem de Ji-won descobre a decisão de seu marido de se divorciar dela. A atriz compartilhou que isso realmente a chocou e a deixou genuinamente chateada enquanto filmava, explicando que se sentiu traída e realmente triste durante aquela cena. A história afetou tanto seus sentimentos que ela conseguiu usar essa emoção bruta na tela. Ela também teve que se empenhar muito no estilo de seu personagem. Normalmente, uma equipe de estilistas está por trás do design de cada roupa, mas, neste caso, Ji-won também teve sua justa parcela de contribuição. Como Ha-in é bastante rica, a atriz teve que refletir isso em seu modo de se vestir. Explicando suas escolhas, ela disse que pensou muito para que o estilo elegante e extravagante da personagem não refletisse apenas sua riqueza, mas também se conectasse à situação e às emoções do personagem. Aqueles que prestaram atenção na série podem ter notado uma mudança em suas roupas ao longo dos episódios. A mudança no visual de Ha-in foi uma escolha deliberada. Como Ji-won compartilhou que ela começou a usar roupas mais extravagantes à medida que seu personagem ficava mais feliz. Em outras palavras, Ha-in utiliza suas roupas para expressar suas emoções e personalidade. Cada roupa representa como ela está se sentindo no momento, o que é um toque criativo realmente interessante. Ela teve que fazer muito mais do que ajudar a escolher suas roupas, pois também teve que garantir que seu corpo estivesse na melhor forma possível. Sua dedicação ao Dorama foi de outro mundo, pois ela revelou que evitou comer comida chinesa por um ano para se preparar para seu papel. Isso acontece porque essa é sua comida favorita, mas ela não podia comer de jeito nenhum, pois tinha que seguir uma dieta muito rigorosa que incluía ficar longe de refeições pesadas. Kim Ji-won precisou fazer uma dieta restrita e difícil para emagrecer e ficar linda. Mas e se eu te disser que você não precisa dessa dieta? Você precisa saber que existe um método que faz você emagrecer fazendo exercícios da sua própria casa e com uma especialista te acompanhando. Com mais de 3 milhões e meio de seguidores e 111 mil alunos, a Mariana já ajudou milhares de pessoas a alcançarem o corpo dos sonhos. E agora é a sua vez. O sistema de transformação corporal não é apenas mais um programa de emagrecimento. É uma jornada personalizada apoiada por alguns pilares fundamentais. Coaching te acompanhando para te ajudar a evoluir. Modelo de alimentação eficaz, grupo de suporte motivador e atividades físicas que você pode fazer em casa, sem ter que ir para uma academia cara e lotada. Mas não precisa só acreditar na minha palavra. São incontáveis os depoimentos de alunos que mudaram de vida, apoiados pela garantia total de 30 dias. Ou seja, não há risco para você e seu suado dinheiro. Se você deseja mais que emagrecer, se busca uma transformação profunda e, acima de tudo, saudável, este programa é para você. Dê o primeiro passo para uma vida mais saudável e feliz. Junte-se a mais de 100 mil alunos e veja a transformação acontecer. O link do site está na descrição e no comentário fixado. Clique para saber mais. Ela estava deslumbrante durante toda a série, então, definitivamente, não foi um esforço desperdiçado. Felizmente para So Hyun, ele não foi forçado a fazer dieta. No entanto, ele teve que se esforçar em outras áreas. No primeiro episódio, há uma cena em que Hyun Woo está completamente bêbado, chorando pelo fato de não querer ir para casa. As emoções nesta cena eram tão intensas que se tornaram virais em todo o mundo. Acontece que este momento particular foi inteiramente improvisado pelo ator. Todo o ataque de embriaguez foi ideia dele. Considerando que essa cena teve tanto sucesso, provavelmente há muitos outros momentos que So Hyun orquestrou sem que soubéssemos. Agora que estamos no tópico das emoções, você sabia que Hyun realmente teve que praticar para acertar suas cenas de choro? Rainha das Lágrimas foi seu projeto de retorno após uma longa pausa. Ele queria que a longa espera valesse a pena para seus fãs, então escolheu um projeto que os atingiria bem no coração. Em um vídeo, Couch Talk, lançado pela Netflix, tanto ele quanto Ji Won falaram sobre como esse drama realmente os ajudou a entrar em contato com seus sentimentos. So Hyun confessou que sua capacidade de chorar melhorou muito e que ele teve que pensar em uma estratégia para usar suas lágrimas da melhor maneira possível. Compartilhando seus pensamentos sobre isso, ele disse Na minha experiência, as lágrimas são um recurso limitado. Se você usar demais no início, pode acabar mais tarde. Você também precisa de tempo para recarregar. So Hyun não foi o único que teve que trabalhar em suas habilidades de choro. Ji Won também teve que derramar muitas lágrimas, e não foi fácil para ela, especialmente após um longo dia de filmagem. Por fim, há uma boa possibilidade de que o elenco tenha tido que se aprofundar na história de amor de ninguém menos que a princesa da Samsung, Lee Bo-jin. Houve muitos rumores de que o dorama é fortemente inspirado neste caso da vida real, já que as pistas são simplesmente inconfundíveis. Para quem não sabe, Bo-jin administra o Hotel Sheila, um renomado hotel e centro de convenções no meio de Seul. Embora ela já tenha nascido rica, sendo filha do chefe do grupo Samsung, ela conseguiu fazer um nome para si mesma ao se tornar uma empresária de sucesso. Quando Hyun-woo e Ha-en se encontram pela primeira vez, Hyun-woo não sabe nada sobre seu rico passado. Comparado a ela, ele era apenas um cara comum que trabalhava no grupo Queen antes de se casar com uma riqueza incrível. Apesar de suas diferenças sociais massivamente diferentes, eles se apaixonaram profundamente e eventualmente se casaram, para surpresa de todos ao seu redor. Os roteiristas definitivamente não se acanham em adicionar seus próprios toques a essas histórias de amor da vida real. E você, o que está achando do Dorama Rainha das Lágrimas? Queremos saber sua opinião? Deixe nos comentários. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.